Por que um ano? Porque estamos em um país de terceiro mundo e a nossa cultura ainda exige bastante disciplina e responsabilidade nessa parte do vacinal. Nos Estados Unidos, que é um país que é apaixonado pelos animais, lá a vacina é feita de 4 em 4 anos. Aqui no Brasil e países de terceiro mundo, tem que ser feita uma vez por ano, de 12 em 12 meses. Porque nos Estados Unidos, todo mundo vacina. Então, a maioria dos cachorros são vacinados, você não vai encontrar cachorro de rua, os seus contornos de zoonoses realmente funcionam. Já aqui no nosso país, realmente há bastante deficiência nesse sentido. É onde nós encontramos infinitos animais soltos na rua e animais doentes. Por isso que a gente tem que vacinar os nossos animais. Então, o reforço da V8, da V10, da raiva e da gripe canina é feito uma vez por ano. Todos os animais. Só o que a gente tem que entender é que o reforço é uma dose só. Reforço é uma dose só. O animal só toma 3 doses quando ele é filhote. Filhote até quando? De 0 a 10 meses de vida, ele é considerado filhote. Só que ele só vai tomar a primeira dose de vacina com 40 a 45 dias de vida. Após esse período, ele entra no esquema vacinal, eu não acabei de explicar. É aquele esquema que a gente vai colocar na carteirinha. Não se esqueça. Primeira dose de vacina, 40 a 45 dias de vida. Animais de pequeno porte, 21 dias após a primeira, 42 dias após a segunda, 3 doses. Animais de grande porte, vão tomar com 40 a 45 dias de vida a primeira dose, 30 dias depois a segunda dose, 60 dias depois a terceira dose. Esse é o protocolo ideal, correto, que nós trabalhamos e nunca tivemos problema. Bom, falei do reforço, o reforço vacinal. Ele é feito anual, dei o exemplo nos Estados Unidos e justifiquei o porquê para se fazer aqui no Brasil, anual. Falei também do custo, o custo-benefício, porquê a importância da vacinação animal. E agora vamos entrar na parte prática. Como se fazer uma vacina. Voltando então à segunda parte do esquema vacinal, o que eu realmente falo, bato em cima na tecla, principalmente nas clínicas veterinárias, é a parte de gênero. É muito importante a gente ter o material próprio para fazer o esquema de vacina. A vacina é um produto sensível e que necessita realmente da temperatura da geladeira estar correta. Ou seja, a vacina não pode ficar muito gelada e também não pode ficar quente. Senão ela vai perder a sua eficácia. E aí E aí E aí Amém.